Existem muitos corpos celestes em nosso Sistema Solar. Entre eles, há muitas estrelas realmente interessantes, além dos planetas. Satélites, asteroides e cometas também são cheios de mistérios e podem ter características muito interessantes. Por exemplo, a lua de Júpiter, Ganymedes, é o maior satélite conhecido do Sistema Solar. O que exatamente sabemos sobre esse planeta? Vamos ver agora, aqui no Canal Pipa. História da Pesquisa de Ganymedes Há milhares de anos, as pessoas acreditam que os satélites só existem na Terra. Provavelmente, ninguém jamais duvidou que a lua orbita a Terra. Mas até o século XVII, o ser humano sequer imaginava que existia lua em outros planetas. Em 7 de janeiro de 1610, o grande Galileu Galilei observou Júpiter usando um telescópio de invenção própria, a melhor da tecnologia astronômica da época. No início, ele descobriu três estrelas anteriormente desconhecidas perto do quinto planeta. Duas das estrelas eram Calixto e Ganymedes, enquanto a terceira era Io e Europa. Naquela noite, a distância entre Io e Ganymedes era tão pequena que ele não percebeu que havia dois corpos celestes separados. Mas na noite seguinte, Galilei percebeu seu erro, e a partir de então, ele diria que Júpiter tinha quatro satélites. O nome atual foi proposto por Johannes Klepper e Simon Marius, astrônomos alemães que atuaram na mesma época de Galileu. Ao longo dos séculos seguintes, as pessoas têm usado telescópios para estudar Ganymedes. Com o tempo, os telescópios se tornaram mais eficientes e foram feitas muitas descobertas, uma após a outra. Entre elas, descobriram bem cedo que esse objeto era muito grande. Ganymedes não é apenas maior do que os outros três satélites, mas também o maior planeta do Sistema Solar. Ganymedes tem um raio de 2.634 quilômetros, enquanto Mercúrio tem um raio de 2.439,7 quilômetros. No entanto, em termos de massa, Ganymedes não se compara a Mercúrio. Também foi descoberto que Ganymedes, Europa e Io apresentam ressonâncias orbitais, enquanto orbitam ao redor de Júpiter. Enquanto Ganymedes orbita uma vez, Io orbita quatro vezes e Europa duas vezes. Acredita-se que a precisão surpreendente se deve a bilhões de anos de interação gravitacional. Ganymedes completa uma volta em torno de Júpiter em sete dias e três horas. Como a maioria dos satélites, Ganymedes está travado pela maré. Em outras palavras, como seu período de rotação coincide com seu período orbital, Ganymedes sempre está com o mesmo lado voltado para Júpiter, semelhante à relação entre Lua e Terra. No entanto, ainda não há dados suficientes para entender completamente sobre Ganymedes. Muitos pesquisadores suspeitavam que poderia existir uma atmosfera em Ganymedes. Isso se tornou cada vez mais provável após a descoberta de uma atmosfera em outro grande satélite, Titã, em 1944. Outros pensavam que poderia existir um oceano de água embaixo de Ganymedes. No entanto, para provar ou contestar essas teorias, foi necessário enviar sondas espaciais para esse satélite distante. Como foram tiradas as imagens de Ganymedes? A primeira sonda espacial a conduzir uma sessão de fotos de Ganymedes foi a famosa Pioneer 10. Em 1973, essa sonda espacial passou pelo sistema de Júpiter em alta velocidade e tirou várias imagens do maior satélite de Júpiter. Um ano depois, a Pioneer 11 realizou novamente a mesma missão. Os próximos paparazes em Ganymedes foram as Voyager 1 e 2. Essas sondas também tiraram várias imagens de Ganymedes em 1979. A qualidade das imagens tiradas nos anos 70 não foram muito boas. Isso porque foram tiradas à distância e de passagem. Nenhuma das quatro sondas incluiu uma pesquisa detalhada de Ganymedes em suas missões. No entanto, existem alguns fatos que vieram à tona. Para começar o longo debate sobre qual é o maior satélite, Ganymedes ou Titã, isso foi resolvido. Acontece que Ganymedes, o satélite de Júpiter, é apenas um pouco maior. Os dados da Voyager também nos permitiram construir, até certo ponto, uma imagem da superfície de Ganymedes. A crosta de Ganymedes consiste principalmente de rocha e gelo de água. Também foi descoberto que a superfície voltada para a direção da órbita é de cor mais clara, mas a razão disso é desconhecida. Ao contrário de Europa e O, a superfície de Ganymedes é muito mais antiga. As áreas mais antigas da superfície são de cor escura e cobertas com várias cicatrizes dos impactos dos meteoritos. As áreas mais novas são de cor levemente mais clara e são mais suaves. A crosta muito antiga de Ganymedes indica que por muito tempo não houve nenhuma atividade vulcânica de qualquer tipo no planeta. Também foi descoberto uma calota polar no polo de Ganymedes pela Voyager. Todas as áreas com uma latitude maior que 40 graus parecem estar cobertas de geada. Quase não há atmosfera em Ganymedes. Por isso, nos anos 70, não estava totalmente claro como essa calota polar foi formada. Será possível que há bilhões de anos existia uma atmosfera como em Marte em outros planetas? Conclusão O mistério da calota polar de Ganymedes foi resolvido em pesquisas posteriores. Foi descoberto que Ganymedes é o único satélite no sistema solar com um forte campo magnético. O campo magnético impede que partículas carregadas do vento solar cheguem à superfície, exceto nas áreas polares. Quando essas partículas caem nas áreas polares como uma chuva de radiação, as moléculas de água são retiradas da superfície do solo. Em seguida, uma nova chuva de vapor d'água provoca essa geada. Pesquisa de Galileu e Juno Com a sonda espacial Galileu, conseguimos o máximo de imagens e novos dados. Entre 1995 e 2003, Galileu orbitou o quinto planeta. Se aproximou de Ganymedes seis vezes e, em uma ocasião, passou muito perto, apenas 264 quilômetros da superfície. Sobre o campo magnético de Ganymedes que mencionei anteriormente, quem descobriu foi Galileu. Essa sonda também colocou um ponto final à questão da existência de uma atmosfera em Ganymedes. Foi descoberto que, embora a atmosfera fosse fina, ela realmente existia e que seu principal componente era o oxigênio. Talvez a atmosfera de Ganymedes já tenha sido mais densa, com rios e lagos. Porém, essa hipótese ainda precisa ser confirmada ou contestada. No entanto, a maior descoberta de Galileu foi, acima de tudo, a de que existia um mar embaixo de Ganymedes. Um dos principais sinais da existência de um oceano é a rachadura e a ondulação da superfície. Pensa-se que isso seja consequência das forças da maré de Júpiter, que aquecem fortemente o interior da estrela e deformam sua superfície. Ganymedes tem um oceano de água líquida, como na Terra, Vênus ou Marte. O oceano se estende até a área do Manta em Chamas, e é provável que tenha várias centenas de quilômetros de profundidade. De acordo com pesquisas recentes, o oceano de Ganymedes não é uma única camada contínua, mas aparentemente tem uma estrutura semelhante a uma torta. Em outras palavras, é uma mistura de camadas de água líquida e camadas de gelo cristalizadas por alta pressão. É provável que o oceano contenha altas concentrações de sal e alguma forma de anticongelante, razão pela qual não congelou por muito tempo. Talvez o anticongelante seja amônia. Mas será que existe vida nesses oceanos? Possivelmente. Mas essa questão só será esclarecida no futuro. Ao longo dos anos, nenhuma única sonda produzida por humanos foi capaz de alcançar Ganymedes. No entanto, a sonda espacial Juno ainda está em operação no sistema de Júpiter. Recentemente, essa sonda partiu para o maior satélite do quinto planeta para uma sessão fotográfica habitual. Em julho de 2021, a sonda Juno transmitiu uma imagem de perto de Ganymedes após 20 anos. Essa é a imagem. Vamos apreciar juntos aqui no nosso canal. E assim termina o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aqui temos boas notícias. Nos próximos anos, vão ser realizadas várias missões em Júpiter e seus satélites. E se tivermos sorte, podemos até obter informações novas e interessantes sobre Ganymedes através dessas missões. Por favor, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo interessante relacionado ao espaço. E se você gosta dos nossos projetos, por favor, curta e compartilhe em suas redes sociais. Ficaríamos muito grato se você puder nos ajudar a desenvolver cada vez mais esse canal e divulgar os nossos vídeos também. Então, me despeço por aqui. Um forte abraço e vejo vocês em breve aqui no canal Pipa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.